Olá, tudo bem? Por aqui tudo ok. 22 de outubro de 2021, sexta-feira. Semana passou rapidão, não foi? Então, hoje nós vamos fazer uma reflexão para concluir as nossas aulas da semana. Então, presta muita atenção. Vamos refletir com o Calvin. Eu gosto muito das tirinhas dele, porque ele sempre põe a gente para refletir sobre alguma coisa. E olha bem, quer fazer uma pergunta, Calvin? Sim, que me garante, quem me garante que a educação que eu estou recebendo está me preparando adequadamente para o mercado de trabalho? Será que eu estou mesmo recebendo toda a formação de que irei precisar para competir em uma economia globalizada? Eu quero ganhar muito dinheiro quando me formar. Aí a professora responde, nesse caso, meu jovem, sugiro que você comece a estudar de verdade. Os seus resultados na escola vão depender do quanto você se aplica. Aí o Calvin, eu esquece. Entendendo o questionamento? Você pode querer muita coisa, mas se você não se esforçar, se você não buscar resultado, não tem como. O seu sucesso ou o seu fracasso depende muito mais de você do que da escola, do que os professores, do que o seu pai, sua mãe. Depende do seu comprometimento em estudar. Nós já falamos em aulas anteriores sobre isso. Da importância de cada um perceber o que não sabe. Entender que para sanar dúvidas é necessário estudar. E estar sempre buscando o melhor. Ah, professora, mas ainda sou uma criança. Uma criança que sabe muito bem já a importância da escola. Sabe, sim. Tenho certeza que você sabe da importância de você estudar. Então, quem tem que tomar uma decisão é você. As pessoas que estão ao seu redor, como seus pais, a professora, está sempre à disposição para te ajudar. Mas você tem que querer, não é mesmo? Então, pense aí com o Calvin. Você vai falar esquece ou vai resolver que vai agir, então? Então, vai depender de você. A atividade portuguesa é uma produção. Vocês vão produzir um texto. Lembrando que seu texto deve ter um começo, um meio, que é o desenrolar da sua história e o final. E lembra de prestar muita atenção no uso de paragrafação, na escrita das palavras, no uso de letra maiúscula no início de substantivos próprios, certo? Tudo que nós trabalhamos no decorrer desses dias, você vai poder estar fazendo agora. Vendo se, através da sua escrita, se você realmente está entendendo as regras ortográficas, gramaticais, tá bom? Então, tem três sugestões. Vocês vão escolher uma, tá? Tem vida na cidade. A vida na cidade é muito agitada. É um corre-corre sem parar. Observe a cena abaixo e escreva um texto sobre como é a vida na cidade. Essa é uma opção, certo? Ou, outra opção, um mundo imaginário. Marcelo e Rafael são irmãos e gostam de imaginar coisas. Certa vez, eles imaginaram que fizeram uma viagem de foguete para o espaço sideral. Foi muito legal. Eles conheceram diversos planetas e procuraram vida fora da Terra. Será que encontraram? Escreva um texto relatando como foi essa grande viagem. Usa sua imaginação. A terceira opção seria vida no campo. Não é na campo, não. É no campo. A vida no campo é tranquila. O ar é puro e tudo é muito mais calmo. Desenhe mais detalhes na cena abaixo. Escreva um texto contando como é a vida no campo. Então, você pode desenhar mais elementos aí. E vai produzir o texto, tá? Então, são três opções. Você vai escolher uma delas e vai produzir seu texto com muito capricho. Certo? Então, até a próxima aula. E um bom final de semana para todos.